As mães sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém É o LB no toque do som A rua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real, por que você não me lembra? Sonhos de amor As mães sabem como eu te esperei Se eu gosto muito, não conto pra ninguém A rua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real, por que você não me lembra? Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro O céu É o LB no toque do som E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão E as mães sabem como eu te esperei Eu gosto muito Não conto pra ninguém E as mães sabem como eu te esperei A rua sabe que eu... A rua sabe que eu...